Música Morgana é a famosa finticeira das histórias do ciclo arturiano. Ela é meia-irmã do rei Arthur. Morgana é filha da duquese Grain, mãe de Arthur, com o duque da Cornualha. Uther Pendragon, pai de Arthur, foi responsável pela morte do duque. E com a ajuda de Merlin, Uther assumiu a forma do pai de Morgana e seduziu Grain. Tal fato fez com que Morgana passasse a odiar Arthur, fruto desta união. Morgana passou a viver na mágica ilha de Avalon, e lá aprendeu com a Dama do Lago as artes da magia, e se tornou uma poderosa finticeira. Morgana era muito bela, e fez uso deste atributo para seduzir Merlin. Fazendo assim que o poderoso mago a ensinasse os caminhos para se tornar ainda mais poderosa. Em algumas versões, ela chegou a ficar mais poderosa que o próprio Merlin. Morgana desejava usurpar o trono de seu irmão e reinar sobre Camelot, e por isso tramou diversas vezes contra o rei Arthur. A finticeira era dissimulada, e enquanto tramava contra o rei, lhe fazia juras de amor e fidelidade. Já Arthur amava sua irmã genuinamente, e chegou a confiar a Morgana, a guarda da poderosa espada Excalibur. Morgana entregou a espada a outro cavaleiro, e devolveu uma réplica para Arthur. Além disso, ela se livrou da bainha mágica da espada, que conferia a Arthur a invencibilidade. Arthur quase foi morto por sua própria espada, mas no final conseguiu recuperá-la. Mas a perda da bainha seria decisiva para a queda de Arthur. Morgana também envenenava as relações pessoais de Arthur. Certa vez, a finticeira se apaixonou por Lancelot, o cavaleiro campeão da corte real, e tentou seduzi-lo de todas as formas. Mas Lancelot apenas desejava se tornar o maior cavaleiro do mundo, e por isso não tinha interesse em romances. Após ser rejeitada, Morgana tentou fazer uso de magia negra para castigar Lancelot. Mas o cavaleiro usava um anel que o protegia de todo o mal. Mas a ardilosa finticeira fez uso de sua magia para encher o coração de Lancelot do mais genuíno e puro amor. O que fez com que o amor que Lancelot sentia pela rainha Gwynevere, esposa de Arthur, se tornasse em uma paixão incontrolável. E por meio deste amor proibido, Morgana desestabilizou o reinado de seu irmão. Morgana também deu à luz a Mordred, o cavaleiro que trairia o rei Arthur e seria responsável por sua morte. E por essas e outras maldades, Morgana é vista como a principal vilã das histórias do rei Arthur. A fada Morgana certamente foi inspirada na entidade Morrigan, a grande rainha da mitologia celta, que também era uma divindade guerreira ligada aos conflitos. Na Idade Média, Morgana era identificada como uma bruxa, pois ela fazia uso da magia negra e de sua sensualidade para afastar os homens do caminho do bem. Nos dias de hoje, Morgana é celebrada pelos adeptos da Wicca, pois a fenteceira de Avalon possui grandes vínculos com os cultos pagãos. Seja como bruxa ou fada de Avalon, Morgana é certamente uma das mais célebres fenteceiras mitológicas. Legenda Adriana Zanotto